Julio da Costa Fernandes, lá convida e a URN Kalás, tambela faectata. Quarta-feira, família, a família, a família, a comunidade de Aldeuma Ferec, Sucuma Berlué. Bucamate e sim Julio da Costa Fernandes, nebelá com a URN, Sucuma Berlué. O delegado Aldeuma Ferec, Tito Tavares, reconhece que o processo de bucamate e sim, a soro de dificuldade, tambela e equipamento de proteção moderno, pode facilitar bucamate e sim. Representa a família, April Marino Guterres, actuar. Julio da Costa Fernandes, inclusive Julio da Costa Fernandes, Regeração Ferec, Sucuma Berlué, parecia que o processo de bu morso de abertura é só mesmo, porque a saúde é uma parte de ponderal, em contुhealth 29 e sim. A saúde é uma assistência filosoffre A saúde são cantantboncoSoblo Juan, Se inscreva no canal. ou de fazer comentários no Fai Tutan Bamedia Selo.